Possivelmente o Memoval entre em sua fase de decadência a partir desse ano, velho, e eu vou explicar os motivos. Primeiramente, começando com a atualização do fim do ano passado, cerca ali entre dia 25 e dia 31, que basicamente aquela atualização ali trouxe algumas novidades, algumas não muito boas para a comunidade. A primeira delas foi basicamente que na Rankings agora tu não consegue mais escolher o modo 1v1, 2x2 ou 3x3. Agora apenas 4 contra 4 você joga, velho. Tu não tem mais a opção de jogar aquele x1 numa Rankings, tá ligado? E tu também não tem mais a opção de escolher o 2x2 ou 3x3. Agora o 4x4 já é automático. E muito suspeito também de terem botado bots nessa atualização. O que é irônico, né? Porque quem lembra, lá na Play Store, pelo menos até algum tempo atrás, o Memoval tinha no seu nome Massive Player e tal, e tinha lá No Bots, ou seja, 100 bots. E agora aparentemente eles colocaram bots. O que eu posso meio que confirmar, essa tese, é que eu vi dois amigos jogando na madrugada de anteontem. Cara, era tipo 5, 6 horas da manhã. E tava achando partida muito rápido, pra uma madrugada de mês de semana. E na época que eu jogava, cara, demorava muito pra tu achar de madrugada. Na época que eu resenhava com os moleques de madrugada, eu jogava no competitivo no MB1, ou resenhava com os moleques no MB2. Demorava muito tempo pra achar partida de madrugada. Até início de madrugada demorava um pouquinho. Imagina 5 horas da manhã. Tava achando muito rápido. E os moleques eram muito ruim. Ruim até demais, tá ligado? O que faz suspeitar que eles apelaram para o uso de bots. Não sei porque o número de jogadores está caindo, eu não tenho esses gráficos. Não sei se seria esse o motivo. Não sei se é pra completar uma lacuna, por causa de alguma reclamação de demora pra achar partida. Eu sinceramente não sei porque eles botariam bots. Eu acho que eles não chegaram num nível tão crítico de fazer isso. Mas é bem provável que estejam bots mesmo. Outra coisa também, eu vi gente reclamando no comentário que tinha hackers travando o jogo. Fechando o jogo dos players que estavam jogando. Bom, isso eu não vi, não tenho gravação disso. Mas é diferente, mas jogabilidade um pouquinho diferente, não muito. Era basicamente a mesma coisa com o MB1. Mas tiveram grandes mudanças, né? E agora estão tentando mudar algumas coisas aí. Que sinceramente eu não vejo que vai fazer tanta diferença. Eu acho que falta muito suporte do jogo com as comunidades. Falta muita coisa pro jogo. O jogo tem um potencial imenso. Só que eu acho que tá sendo desperdiçado. E eu acho que ele vai entrar em sua fase de decadência. Teve sua fase de evolução. A fase de estagnação. Que é a fase atual. E agora, creio eu, que em 2024 vamos entrar na decadência, velho. Que vai ser quando os números do jogo vão abaixar, vão cair. A não ser que eles façam alguma coisa. Pois a comunidade é quem segura esse jogo. Os grandes servidores. Não é os devs, não são os administradores que fazem isso acontecer. Então, seria melhor se eles fizessem acontecer alguma coisa de bom pro jogo. Acho que a decadência do jogo tá bem próxima. Por enquanto, estamos aí aguardando os próximos capítulos. Eu quero muito saber, velho. De verdade, a sua opinião. Vai ser a decadência do nosso querido MB? Ou são apenas especulações? Algumas atualizações aí que eles estão tentando? E o MB vai voltar a ser a potência que era antes. Voltar a evoluir. E não ficar estagnado.